E aí amigos do meu canal, hoje eu vou gravar o vídeo que eu já tinha falado pra vocês que eu ia começar a semana fazendo a hidratação, reconstrução e nutrição, que a gente ia estar seguindo o cronograma capilar e ia estar fazendo passo a passo todos os dias com vocês, tá? Então hoje é o primeiro dia, a gente vai começar com hidratação, tá? A gente vai começar a seguir o cronograma. Pra quem não conhece e não faz o cronograma, eu vou dar assim uma passagem rapidinha de cada etapa, pra que cada etapa serve, porque você deveria fazer, né? Qual a minha dica, né? Pra começar a hidratação, né? Porque ela repõe a água do cabelo, então resulta em cabelos macios e hidratados. Então muitas vezes você tá com aquele cabelo muito digitalizado, tá com aquele cabelo um pouco ressecado, não é um cabelo assim muito danificado. E a hidratação vai lá pra resolver. A outra parte do cronograma é a nutrição. Ela repõe nutrientes perdidos, ajuda a segurar a água do fio, quer dizer, a nutrição ajuda também a segurar a hidratação que você fez, ela reduz o frizz e dá brilho. Geralmente a nutrição é feita com óleos, né? Geralmente é óleo de coco, azeite de oliva, óleo de rícino também. Então tudo que é a base assim de óleo, essas receitinhas caseiras também com abacate, tudo que é manteiga, tudo que é assim a parte mais oleosa, ela vem entrar pra nutrição. Então é responsável por aquele brilho do cabelo, né? E tem a reconstrução. A reconstrução é muito recomendada pra quem faz química progressiva, coloração, porque é a parte que cuida da estrutura do cabelo, né? Então ela deixa o cabelo mais resistente, sela os cutículos e acaba dando aquele efeito de brilho mesmo intenso e reduz a porosidade. Porque muitas vezes o cabelo você vê que tá bem cuidado, mas ele tá fraco, né? Por quê? Você tá fazendo ou muita hidratação ou muita nutrição e tá esquecendo também da reconstrução. Porque a reconstrução, ela repõe os aminoácidos e geralmente ela é feita com queratina. Por quê? A queratina é um componente do próprio fio, da própria estrutura do cabelo. Então quando você repõe, o que acontece? Você vai selando esse cabelo, vai dando essa força que o cabelo precisa pra se manter, né? Então assim, essas aí foram as três partes do cronograma capilar e hoje eu vou começar com a hidratação. O que eu recomendo pra você? Se você lava o cabelo três vezes por semana, tentar em duas vezes dessa semana incluir o cronograma, tá? Ou você faz a hidratação ou a nutrição. A reconstrução a gente sempre deve fazer ou uma vez por mês ou a cada quinze dias. Porque a queratina, ela tem o efeito tanto bom como pode ser ruim. Como assim? Se o seu cabelo está com excesso de queratina, se você fez muita, ele acaba ficando rígido. Então você acaba tendo o cabelo mais seco do que estava antes, né? Então o que acontece? A queratina tem que ser usada com moderação. Se os seus cabelos não estão extremamente danificados, não estão super ressecados, uma vez por mês, ela é o ideal. Caso você faça muita descoloração ou progressiva todo mês, o legal seria você fazer a cada quinze dias. Mas aí sim, aos poucos a gente vai explicando e eu vou, durante os dias de cronograma, eu vou mostrando pra vocês fazer como faço a reconstrução e vou fazer também a cauterização. Que eu acho que dá um efeito mais potente da queratina nos cabelos e dá pra você ficar um mês legal sem precisar estar fazendo as reconstruções. Tá? Então hoje é a hidratação. Eu já lavei o cabelo, tá? Hoje eu tô lavando com esse shampoo aqui, tá? Da Salon Line, que é o Hidra Cor, que eu tô usando pela primeira vez, tá? Então eu ainda não fiz resenha sobre ele, mas breve eu vou estar fazendo também. Tá? Mas na primeira impressão eu achei que tem uma lavagem bem legal, bem hidratante, né? Ele promete ser uma lavagem com nutrição e bem bacaninha. Depois eu falo mais dele. Então tá, então eu já lavei só com ele e tirei o excesso de água com uma toalha. Eu gosto de estar desembaraçando assim com os dedos mesmo, evito estar usando o pente, porque ele tá só com o shampoo, né? Pra gente evitar também um pouco da quebra dos fios. Mas caso seu cabelo seja resistente, você já esteja acostumada a pentear pra desembaraçar, não tem problema. Então, a máscara que eu vou estar usando é essa aqui da Scala, tá? Bomba de banana. Mas você pode ficar usando qualquer uma que seja pra hidratação. Geralmente as máscaras que são pra hidratação, elas contêm glicerina, contêm aloe vera, contêm depantenol, é... Mas o que que pode conter? Essa aqui tem óleo de rícino também, que já é um pouco de nutrição. Depois eu vou até deixar uma listinha pra vocês das máscaras que são pra nutrição, na descrição do vídeo. E aí você já tem uma ideia do que que tem que ter na composição, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a medida que eu vou usar. Evitar, gente, colocar a mão diretamente no pote de creme. O que acontece? A pele da gente tem um pH, tem uma... Por mais que esteja limpo, né, também, tem bactérias. O que acontece? Você vai colocando a mão ali no creme, com o tempo ele vai perdendo o efeito. Aí você fala assim, nossa, aquele creme que era tão bom, agora eu tô usando, não tô conseguindo ver um efeito tão legal mais. Mas por isso que você foi fazendo perder a eficácia do creme. Porque tá colocando a mão, principalmente quando é no banho, entra um pouco de água também no creme. Então, por isso. Então, eu coloquei aqui a quantidade de creme. Vou incrementar esse creme. Vou colocar, ó, glicerina. Só essa tampinha aqui. Espera. Esqueci do meu amigo aqui, que eu vou usar também, ó. Já fiz resenha dele, já falei sobre esse produto. Se você não viu, procura aí que você vai ver o vídeo. Tá? Que é o B-Pantenol. Vou colocar um pouquinho aqui. E vou mexer. Começar a fazer a aplicação. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no próprio creme. Eu tô querendo passar pra vocês um cronograma que você esteja comprando só três cremes e esteja incrementando eles pra cada hidratação cada nutrição reconstrução, ele seja potencializado o efeito, mas você esteja usando o mesmo produto que aí fica uma forma mais barata pra você fazer também e você também não fica investindo em muito produto que acaba sobrando, geralmente esses potes de um quilo os de 500 gramas também ele acaba ficando muito tempo você usando então você ter vários, acaba sendo desperdício você acaba não usando tudo então a gente pode fazer isso potencializar o que você já tem que aí fica mais barato a gente acaba usando o potinho todo no tempo certo a gente fica muito tempo aguardado então é isso aí gente espero que vocês tenham gostado do vídeo então na sexta a gente volta fazendo a nutrição prepare suas coisinhas aí pra gente poder estar fazendo junto se você puder estar fazendo de manhã você faz se você puder estar fazendo à noite, à tarde o importante é você dar continuidade ao cronograma eu tenho certeza que no final de um mês de cronograma você vai ver um resultado diferente você vai realmente ver que está valendo a pena e vai levar pra vida toda porque eu comecei a fazer tem quase três anos que eu comecei a fazer e foi a melhor coisa assim que eu descobri até hoje em questão de cuidados que às vezes eu comprava uma coisa e achava legal passava um tempo e achava que não estava dando resultado por que? porque não dava uma continuidade ao que o cabelo precisa né é igual o corpo a gente precisa de várias vitaminas não adianta você colocar uma só e esperar que você tenha resultados né chega uma hora que aquela ali já é o suficiente e ele precisa de outra então é aquilo que a gente fala da alimentação balanceada então pro cabelo funciona a mesma coisa né e sempre lembrando que você também tomando bastante água ajuda evitando também se expor muito o cabelo ao sol né procurar produtos que tenham filtro UV pra você estar passando e muito cuidado também com a escova e com a prancha sem o protetor térmico gente tem que usar não faça a escova nem a prancha sem o protetor térmico da sua preferência e vocês sabem que eu gosto muito do protetor da sala online mas também tem o já usei da Monange aqui no canal que é um bem baratinho mas qual é a da Lisena também que é muito bom então assim a gente tem que procurar alternativas com preço que a gente possa pagar né não adianta você querer comprar em caro e depois você não poder mais arcar com ele né então acho que dá pra você comprar produtos legais com preço justo e manter o importante é você dar continuidade né então é isso ai ó beijo até o próximo vídeo